Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações, hoje são 15 de dezembro de 2021, na descrição o link para esta matéria, olha só Atriz cancela peça de teatro em protesto contra Moro, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu dislike Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, seja um patrocinador e seja um colaborador do nosso canal E você que gosta do nosso canal, fica até o final aí que eu tenho um pedido a fazer pra você, tá certo? Vamos embora, lembrando que as nossas lives das quintas-feiras estão suspensas até o Natal, depois do Natal a gente volta com tudo, se Deus quiser E Bolsonaro naquela telinha com a live dele junto, hein? O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro se tornou alvo da atriz global Ana Beatriz Nogueira, produtora da peça de teatro Um Dia a Menos Ela anunciou o cancelamento da atração no Teatro dos Quatro, no Rio A razão para a atitude de Ana Beatriz, o local, cediu o lançamento do mais recente livro de Moro Contra o Sistema e a Corrupção Estou cancelando a minha estreia em janeiro? Anunciou a atriz no Instagram, na sexta-feira 10 Eu cancelaria a temporada, arcando com qualquer coisa que fosse de minha responsabilidade Declarou Ana Beatriz em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ao informar que a peça vai ocorrer no Teatro Petra Gold, no Leblon Bom, o Teatro dos Quatro reagiu à decisão Em uma nota de esclarecimento, a direção comunicou que O espaço é pautado pela liberdade de expressão e pensamento que jamais censura ou limita qualquer manifestação O evento em questão é uma realização independente de uma editora que contratou o espaço para fazer o lançamento de um livro Para nós, trata-se de uma relação pontual e comercial, assim como tantas outras Salientou a nota A postagem de Ana Beatriz Contra Moro, vamos lá Deixa eu ver... Uma publicação compartilhada por Ana Beatriz Nogueira Arroba Ana Beatriz Nogueira Oficial, tá aqui, né? Com a palavra, o Teatro dos Quatro Aí tem aqui uma foto, o que quiser ver, né? Tudo Uma publicação compartilhada pelo Teatro dos Quatro também, aqui Arroba o Teatro dos Quatro, tá aqui, né? Enfim Enfim, gente A coisa não anda muito boa para o Sérgio Moro, não, gente A coisa não tá muito boa pra ele, não Né? Afinal de contas Deixa eu ver Afinal de contas O Sérgio Moro é candidato aí A presidência da República, né? Tô tentando entrar aqui, gente Pra ver se eu consigo ver Mas eu não tenho Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Entrar no Twitter dela aqui Mas eu acho que eu não consigo, gente Não tem como Como eu não tenho conta no Twitter, né? Parece que eu não tenho acesso aqui Cliquei no link que apareceu aqui Pra gente ver Que eu queria ver de pertinho aqui, né? Mas não Não dá não pra ver, não Tem só o pessoal aqui Marcando aqui Deixa eu ver Bom A questão, gente É que a vida de Sérgio Moro Não anda muito mais Não anda Não anda muito Ah, tá aqui, ó Consegui, gente Aqui, ó Ela diz aqui, ó Como atriz e produtora da peça Um dia a menos Estou cancelando minha estreia em janeiro No Teatro dos Quatro Né? Deixa eu ver o que mais Ela coloca aqui Tá aqui o Twitter dela aqui, né? Tudo bonitinho Né? Bom Tá aqui, gente O Twitter dela Eu pensei que tinha mais coisa, né? Mas não Mas na verdade só era mesmo Só repetindo ali o trecho Que eu tinha lido já dela Cancelando, né? Alguém pode perguntar Eu, Glenn, mas você não viu isso não, gente Eu leio todas as matérias assim Junto com vocês, né? Eu abro o título Abro a página da matéria Não leio E leio junto com vocês Que é pra surpresas Ficarem mais assim Mais reais, né? Pra gente se surpreender junto Né? Porque se eu ler a matéria primeiro E depois vir aqui Fingir surpresa nas coisas Aí ficou a coisa meio forçada, né? Então a gente lê junto Porque a emoção que eu tenho Na primeira leitura Eu divido com vocês Bom A questão é essa, gente Sérgio Moro É motivo de cancelamento E olha só que interessante Uma atriz global, né? Uma atriz da Globo Né? Ana Beatriz da Globo Né? Então Tá aí, Sérgio Moro O senhor já começou A ter os primeiros protestos Contra a sua pessoa Né? Bom, gente Vamos ver o que vai dar isso aqui Até agora Agora o segundo consta É que não tem Não tem nenhuma Não tem nenhuma Como é que se diz? Não tem nenhuma Resposta do Moro O Moro não se manifestou Pelo menos até agora Eu não vi nada, né? Referente a isso Agora Vamos ver se ele vai Aguentar essa pressão Por muito tempo, né? Já começou O primeiro ato de protesto Contra Sérgio Moro Até agora a gente teve Atos no sentido Assim de manifestações Tá mais ato de protesto No sentido de Cancelar alguma coisa Evento Tá aqui o primeiro, né? Vamos esperar pra ver O motivo é porque O Sérgio Moro Lançou o livro lá Lá ele sai Aqui é onde o Moro Não, mas não vou mesmo Não vou Ele lançou o livro aqui Que ele cramonhando As cordas ruins Não, mas não vou mesmo Aquele bicho Tá aí lá Que isso pega Aí que ficou alguma coisa Entranhada aí, né? É mais ou menos isso Então tá aqui, gente A matéria Na descrição do vídeo Chave Pix e Conta Bancária Você que ficou até agora Eu quero pedir a você Que curte o nosso canal Gosta do nosso trabalho Que é um apoiador Ou não é um apoiador Do nosso canal ainda Que nos ajude Dê uma forcinha Numa campanha Que nós estamos lançando Aqui no canal Que é para comprar Um notebook novo Para o nosso trabalho Aqui do YouTube Que acompanha o nosso canal Já tem visto que Ultimamente a gente Tem tido muitos problemas Com o notebook Mas o nosso último problema Que tivemos Acabou perdendo Muitas coisas E realmente O notebook Tá praticamente Assim, ó Nas últimas Não é ministro Do STF Mas ele já passou Dos 75 anos Já tá na aposentadoria Compulsória, né? Então Se você puder ajudar O canal Dê uma forcinha Eu estarei Se Deus quiser Em janeiro Comprando um notebook novo Então se você puder Ajudar o canal Dá uma forcinha Para que a gente possa Comprar esse notebook novo E trazer Continuar com os nossos conteúdos Antes que esse equipare Eu agradeço pelo carinho E agradeço as pessoas Que contribuem Com o canal Que ajudam o canal Essa contribuição Que eu tô pedindo Gente Pra vocês Que puderem Puderem Quiserem É a par Das contribuições Que já ajudam O canal Infelizmente A nossa Plata Forma Não ajuda muito Nós temos Tido muitas limitações Monetização Tá lá embaixo Mas se você ajudar A gente consegue Chegar lá Um abraço Fiquem com Deus E a gente volta Com mais informações Fui Tido muitas limitações Tido muitas limitações Tido muitas limitações Tido muitas limitações